A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Sonangol, registou em 2001 resultado líquido de 3.357 mil milhões de dólares, regressando assim aos valores positivos depois dos registros negativos de 2020. Os resultados ainda preliminares aguardam pela auditoria, de acordo com o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Gaspar Martins, que falava no âmbito da comemoração do 46º aniversário da petrolífera estatal. Alcançamos em 2021, com um resultado operacional da ordem dos 3.357 milhões de dólares, o que adivinha seguramente resultados líquidos positivos em função também do que aconteceu fruto da recuperação do preço do barril de petróleo e também a nossa ação no que toca ao esforço com a redução de custos. Em 2020, a Covid-19 empurrou a petrolífera nacional para resultados negativos na ordem dos 2,4 bilhões de quanzas. A dívida da importação dos combustíveis refinados também reduziu, tendo registros de 1.145 mil milhões de dólares em 2020 para 980 milhões em 2021. Os dados preliminares apontam ainda que a dívida financeira total em 2021 está estimada em 4.119 mil milhões.